A galinha dos ovos de ouro, fábula de Esopo na versão de Jéssica Jankoski. Um casal de camponeses tinha uma galinha que todos os dias, milagrosamente, botava um ovo de ouro. Por muito tempo, essa sorte foi suficiente. Até que um dia, não foi mais. Pó, 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 pó! A galinha já botou o ovo de ouro hoje? Perguntou o camponês. Ainda não! Ela está atrasada hoje! Respondeu a esposa impaciente. Urgh! E se a gente abrir ela no meio e tirar todo o ouro de uma vez? Acho uma boa. Se ela é capaz de botar um ovo de ouro todo dia, deve ser porque ela está cheia de ouro por dentro. Foi o que o casal fez. Pegaram a galinha e... Tã! Pó, 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 pó! E a abriram. E para a infelicidade dos gananciosos, ela era uma galinha como qualquer outra. Por que foram arriscar a sorte quando ela já estava garantida? Os tolos nunca mais tiveram um ovo de ouro sequer. Moral da história. Quem tudo quer, tudo perde. E aí? O que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito. Aproveita que essa história foi curtinha e dá play em mais uma. Beijos e até a próxima história! Beijos e até a próxima história!